E aí galera, beleza? Estamos aqui pra dar um arrecadão pra vocês, uma lembrança na realidade, né? Que todo ano, no dia 29 de junho, nós fazemos aquele torneio Encontro Beneficente. E esse ano aqui não é diferente. Vamos fazer lá, no mesmo dia, dia 29 de junho, lá no Pesqueiro Três Irmãos. Cara, é o seguinte, já está garantido no primeiro prêmio, quem pegar o primeiro prêmio vai levar um caiaque. Show de bola da Bruna, hein? Olha só, cara. Ih, tem muito mais ainda, olha, vai ter pessoal da Kindy, vai ter as matadeiras, vai ter massa do cola e vem vindo mais por aí, beleza? E esse ano aqui é um pouquinho diferente, são somente 30 equipes. Então, é limitado. Faça logo a sua inscrição, entre em contato com a gente aqui, nesse número de telefone aqui, e nós vamos falar pra vocês como que vocês têm que fazer a inscrição, beleza? Então, eu estou esperando, sabe por quê? Eu já estou pensando, é na costela de chão que vai ter, vai ter um arrozinho, uma saladinha, costelinha de porco, ah, que delícia!